Angera, finalizou mais uma reunião do gabinete de crise aí, foi uma reunião meio, vamos dizer desesperadora não, meio assustadora, né? O que você pode falar, Júnior? Primeiro, eu estou aqui com o deputado Calero, fomos aqui, nós dois representando aqui a comissão parlamentar federal, nós fazemos parte de uma comissão de sete comissões federais que propôs, inclusive, o gabinete de crise, ele existe pela proposta dessa comissão e a quarta reunião que nós fazemos é a terceira que o Ministro da Saúde participa, pessoalmente. É importante dizer que também tem um ministro de férias e ele está aqui nos reportagens com o governo como ministro, com a Secretaria do Estado e com a Secretaria Municipal de Saúde. A primeira análise foi da situação emergencial no final do ano, nós tínhamos aqui uma crise resistencial brutal, que não está completamente resolvida, mas eles informam que tem um orçamento repassado pelo Ministro da Saúde, que ajudou o retorno insumos, que ajudou a pagar dívidas dos comerciadores e do pessoal também. E a nossa preocupação agora? E agora? A gente tem um bilhão montado pelo governo do município ainda, de restos a pagar, que tem de ser impactos, e agora nós teremos a saber como é que fica no verão, as endemias de dengue, de chico-murra, de sarampo, que é a vacinação do município fácil, e essa foi a preocupação para a sistema, além da assistência hospitalar e da emergência, como é que nós vamos enfriar as empresas, que não está a rota, não é o que eu tenho que fazer. Primeiro, agradecer a liderança do deputado da Andrea Fregalha nesse processo, como ela vem apontou uma comissão de sete deputados, e a gente tem se reunido teoreticamente com o Ministro da Saúde, e eu acho que o grande tom da reunião de hoje foi, a grande preocupação nossa foi essa falta de pandemia, eu acho que a gente viu isso de uma maneira muito clara. Depois as manchetes vêm, as manchetes no jornal, a gente não entende muito porque as coisas se ativessam, mas é isso, a falta de organização e você viu no futuro, inclusive, para vocês terem uma ideia, a Prefeitura virou um ônibus e virou em realidade, claro que isso afeta a saúde, claro que isso afeta o cotidiano do estado. É isso, acho que o deputado Trump colocou uma questão para a gente, todas as perguntas feitas ao início, o estado ainda está em si organizando o caso da agência sanitária, para observar epidemia, para fazer isolamento do vírus. A primeira pergunta do Ministro da Saúde, qual é o vírus isolado aqui do município que ele já ganha em casa e até mesmo com a mão de saúde, ou seja, até agora não houve isolamento do município. A gente teve todas as campanhas de prevenção que também não são campanhas que estão colocadas, até sair de nós a proposta de se fazer uma campanha agora publicitária, apesar do Ministério que teve observar essa possibilidade. A gente perguntou da vacinação, da prevenção, do cenário possível, do planejamento do município e a gente vê muito mais silêncio do que resposta. O estado ainda tem alguns planejamentos, o estado de vendas, de lei. A capital que pior vacinou o vírus isolado, há o risco de epidemia de saúde, de bem e mais que o ponte ainda chegou nisso. Então, o que nós fizemos ainda aqui? Foi pegar as informações da parte assistencial, que teve um equilíbrio transitório para o estado de renda com o Instituto Pessoal, mas o para a frente do Instituto Pessoal e a parte das epidemias. Já que a atenção básica aqui perdeu 187 equilíbrios. A preocupação nossa agora é acompanhar a prevenção do que está sendo construído para enfrentar as epidemias, as endemias que virão e, nisso, essa comissão vai ficar de olhos em cima, para que a gente possa estar para o planeta preciso e defendendo todas as pessoas que tiveram a nossa missão. Obrigado.